Olá, meu nome é Jaina Bárbara, graduando em Direito pela UFBA, sou bolsista do PIBIC FAPESB no projeto de pesquisa Reforma Trabalhista na América Latina Flexibilização do Contrato de Trabalho no Contexto da Pandemia Covid-19 sob a orientação da professora Isabela Fadou. O meu plano de trabalho diz respeito ao caso argentino. O objetivo principal é analisar numa perspectiva comparada a dinâmica das reformas trabalhistas durante a pandemia do Covid-19 na América Latina, aprofundando os estudos sobre o Brasil, México, Argentina e Colômbia, com um recorte em torno do contrato de trabalho, tendo como base as diretrizes e recomendações da Organização Internacional do Trabalho de Enfrentamento da Pandemia nos países latino-americanos, considerando as desigualdades sociais e precarização do trabalho que marcam a região. Em relação à metodologia, a pesquisa tem natureza interdisciplinar e está localizada no campo da sociologia jurídica. A base teórica utilizada encontra referência na teoria crítica do direito e dialoga de forma próxima com dois campos do conhecimento, a sociologia e a economia do trabalho. A revisão bibliográfica sobre a temática do projeto foi utilizada com especial atenção na produção acadêmica dos países e estudados. Em relação às referências bibliográficas, estudamos textos da sociologia jurídica para entender o fenômeno da precarização social do trabalho. Em um segundo momento, debruçamos sobre as legislações do teletrabalho de cada país estudado e, por último, texto da doutrina trabalhista em relação à flexibilização do contrato de trabalho. Com isso, a discussão tem início ressaltando que, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde elevou o estado de contaminação do Covid e a pandemia, causada pelo novo coronavírus. Diante desse contexto de incertezas, foi demandadas ao mundo do trabalho novas estratégias de organização. Dentre elas está o regime de teletrabalho, que permitiu a certos grupos de trabalhadores e empresas a continuidade da execução das atividades laborais em um momento que o distanciamento social é de suma importância para a não disseminação do vírus. Essa modalidade contratual, apesar de ter ganhado relevância com a pandemia, faz parte do processo de reestruturação produtiva nos países latino-americanos a partir de 1980. Com isso, o setor empresarial passou a ter novas demandas, entre elas a flexibilização das normas trabalhistas, entendidas como o desmonte dos ordenamentos jurídicos comprometidos com a diminuição da desigualdade inerentes à relação entre capital e trabalho estabelecido sob a influência das diretrizes da OIT e dos movimentos de constitucionalização dos direitos sociais. Nesse contexto, são questionados os pressupostos dos direitos do trabalho e das instituições que se estruturam em torno dele. As modalidades flexíveis de contratação, como resultado de mudanças legislativas, trazem como elemento participativo os contratos ativos. Esses contratos fazem parte do processo de redefinição do padrão de relação de trabalho como uma clara tentativa de flexibilizar a regulação social, pois seria um tipo de contratação ajustada à lógica de desregulamentação econômica, bem como sendo a tentativa de criar incentivos para as empresas contratarem por meio de redução de custos e de facilidade de despedir. Os contratos atípicos são aqueles que se apresentam pela ausência falência ou negação total ou parcial de um dos caracteres da relação paradigmática de emprego, tal como o resuma do ordenamento jurídico constitucional em um determinado momento histórico apresenta uma diferença específica que a individualiza jurídica e socialmente. Exemplo das modalidades contratuais atípicas são os contratos intermitentes de prazo determinado em domicílio e teletrabalho. O teletrabalho é aquele que, segundo a OIT, deve se entender como a modalidade originada da combinação de lugar alternativo ou pré-determinado que requer o uso das tecnologias da informação e comunicação. Na Argentina, o teletrabalho é regulado pela Lei nº 27.555, que entrou em vigor em 2021. Ele, por ser um contrato atípico, constitui uma modalidade de contratação flexível. A consequência da contratação flexível é a precarização social do trabalho. Por precarização social do trabalho, entende-se como processo econômico, social e político, que se tornou hegemônico e central na atual dinâmica do novo padrão de desenvolvimento capitalista. A acumulação flexível no contexto de mundialização do capital e das políticas de cunho neoliberal. Os indicadores da precarização social do trabalho são vistos a partir dos seguintes fatores. Vulnerabilidade das formas de inserção no mundo do trabalho, com novas e precárias formas de contrato. Exemplo disso é a contratação atípica. As desigualdades sociais, a intensificação do trabalho, com jornadas extensas e metas inalcançáveis. Péssimas condições para prestação de serviço, perca da identidade coletiva e individual do trabalhador, a fragilização dos sindicatos, a condenação e o descarte do direito do trabalho, manifestado nos ataques à regulamentação do Estado, cujas leis trabalhistas têm sido violentamente condenadas com o processo de modernização. Exemplo disso são as reformas trabalhistas. Portanto, vimos que a pandemia intensificou a utilização do teletrabalho. Essa modalidade contratual passou a existir a partir da reestruturação produtiva na América Latina, e demandou reformas trabalhistas com o intuito de flexibilizar as normas do trabalho. Além disso, essas reformas trazem um novo tipo contratual, o chamado contrato atípico. Como consequência da contratação flexível, vimos que a precarização social do trabalho se manifesta por meio dos seus diversos indicadores. Os resultados obtidos foram a atualização do quadro das leis dos países-objetos da pesquisa, o quadro comparativo da legislação dos quatro países em relação ao teletrabalho, e o artigo intitulado Teletrabalho na América Latina, uma análise da regulamentação no Brasil, Argentina, Colômbia e México.